A gente já preparou a máquina, mostra aí perna-boca a máquina Isso é uma máquina Grandit GT3000 Ela aplica todo tipo de latex, resina, esmalte, solvente, epóxi, massa corrida Aí é que a gente tá aplicando essas drags, ó, no sistema ideal Vou tá mostrando pra vocês aí, ó Regulei a pressão bem baixinha, ó Aqui pessoal, vamos fazer na diagonal Como o leque não é tão pequeno, ó, eu já pego duas duas vezes só Ó, filma aqui Ó a agilidade que a gente pinta atrás, ó Ó, filma aqui Vamos lá. Certo, pessoal? Quem gostou, acompanha o vídeo aí, deixa o like e compartilha com os amigos. Não esquece de se inscrever no canal, certo? Estamos chegando aí a 50 mil inscritos e 20 milhões de visualização. Queria agradecer a todo mundo aí que ajuda compartilhando. E tamo junto!